Fala galera, aqui é o Roger Guedes e esse é o React do Timão. Sim, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil contra uma grande equipe que gosta de tocar muita bola, ficar com a bola. Como eu tinha falado, foi um jogo que eu tive que marcar bastante, então a gente sabia que ia ser um jogo difícil e a gente tinha que matar eles nos contra-ataques. Acho que a gente conseguiu fazer isso durante o jogo. Como foi esse lance aí? Esse lance eu achei que ia ser gol, né? Porque a gente sente da hora que sai do pé da gente a bola, a gente sabe que pegou muito bem. Até acabei comentando que se fosse um pouquinho mais para trás daria tempo dela ter feito a curva, né? Infelizmente não foi, mas foi um belíssimo chute. Lá vem Corinthians, no talento de Yuri Alberto. Bola passou pelo André. Yuri Alberto na entrada da grande área. Faz a distribuição, Renato Augusto, cada cara bateu! Gol! Esse acaba errando o passe, né? Acho que o Nonato errou o passe para trás ali. O Yuri acabou sobrando a bola para ele. Uma belíssima jogada dele individual. Acho que o Renato, finalizando, também é um dos melhores do nosso elenco. Abraça! Fagner com espaço na entrada da grande área. Grande assistência! Roger Guedes girou, bateu para o gol! Olha o gol! 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 Então esse gol aí, acho que é um gol que a gente treina bastante. Desde o ano passado, é o Fagner nos treinos. Ele é um cara que sempre acha esse passe. Eu até brinco sempre com o Duque. Ele tem que me achar mais quando eu estou de referência, principalmente. Eu gosto muito de fazer esse movimento. E o Fagner, desde o ano passado, alguns jogos já tentava esse lance. Graças a Deus, contra o Fluminense deu certo. E a emoção, você saiu correndo e tirou a camisa? A gente sabia que um empate seria muito melhor de trazer aqui para a Neoquímica Arena. Uma derrota talvez complicaria um pouquinho mais. Mas a gente sabe que a gente é muito forte dentro de casa, independente do resultado. Se tiver que reverter, como a gente revertou contra o Atlético-Guaniense. Lógico que, contra o Fluminense, seria um jogo um pouco mais difícil, pela qualidade do elenco deles também. E, cara, eu fico muito feliz de ter ajudado a equipe com gol nesse jogo. A dimensão é muito grande. Meu primeiro gol no Maracanã também, numa semifinal de Copa do Brasil. Então, é gigantesca a emoção. E o Ramiro ali? O Ramiro estava tentando botar o pé por fora, né? Graças a Deus, bateu na trave e entrou para o gol, você viu. Você mostrou a camisa para a torcida? Como foi essa? Cara, foi de momento. Nem sei porque na hora eu levantei. Porque eu já tinha tirado a camiseta na comemoração. Acho que é a emoção, a grandeza do gol naquele momento. Então, minha comemoração, acho que eu quis mostrar para a torcida. Hoje eu vi o estado número 10, então eles estão bem servidos. Pô, foi um puta de um golaço. Foi um bonito gol. Bonito gol. Caralho. Ele tem o Cristo Redentor na barriga, o Roger Guedes? Ah, não. É ele. Ha! Achei que era o Cristo Redentor, cara! Porra, se isso aqui não é o Cristo Redentor, acaba o mundo. Irmão, desculpa. Todo respeito, me perdoa. Se esse frame agora, é o Cristo, pô! É o Cristo Redes, pô! Amém, amém, amém. Tá ligado o que eu tô falando? Amém, amém, amém. Roger Guedes. Amém, amém, amém. É uma imagem de eu comemorando um gol agradecendo a Deus. Não sei. Realmente ali no pause parecia, né? No caso ele vira igual a da Resenha também. O que você tem pra falar daquele momento ali com o Victor? Ah, o Victor me dá um abraço, né? Fala sobre o gol. Ele acaba comentando comigo que os auxiliares dele queriam me tirar do jogo. Ele falou, não, ele tá marcando bastante lá e ele vai fazer o gol pra gente. Ele falou que tem um pouquinho do mérito dele no gol. É nóis. GOOOOOOOL! E eu acabo brincando com ele. Eu sempre te falo pra tu não me tirar no final do jogo. Acredito que desde o ano passado que eu cheguei pra cá eu sou o que mais faz gol no final de jogo. Então é... E eu tenho isso comigo que sempre no final de jogo eu gosto de marcar. Ainda mais jogos decisivos. Então eu brinquei com ele pra não me tirar mais, não. Convenceu. Telhado do homem tá como? Telhado em mão? Ah, quer filmar, ó. Telhado do homem tá saindo. Mostra aquele teu chute lá. Olha a sobra do Queiroz pra dentro, pra ninguém. Pô, Dudu, o chute dele foi brincadeira. Acho que até as câmeras pegou. O Cássio viu lá do gol, né? Tava perdendo um a zero. Fiquei com medo da câmera pegar. Começo a rir. Me dá um ataque de riso no meio do jogo. Que eu olho pra ele e dá um chute lá. Que pelo amor de Deus. Eu começo a rir. Ele gosta de pegar no meu pé, né? De calvo. Mas já pegou a torcida e já tá na tropa do calvo. Então vamo bora. Tropa do calvo. Tropa do calvo. Então vamo bora. Tropa do calvo. Trofa do calvo. Valeu. E essa última brincadeira, o pessoal te compara muito com o rapaz do The Boys, né? Com o ator que faz o The Boys, né? Não sei se você chegou a ver essas fotos aqui, ó. Acabei vendo que eles me marcaram. Eu não sei quem é o ator, né? Acabo não sabendo quem é, mas eu vi essas fotos aí. Não, nada a ver, irmão. Fico feliz de participar. É legal ver as imagens do jogo. Algumas brincadeiras, né? Extracampo também, que faz parte do dia a dia aqui. Me deu bem com todo mundo. Então é uma alegria que a gente acaba levando pra dentro do campo também. Que às vezes acaba rindo dentro do campo também, que faz parte. E o próximo jogo, a gente sabe que vai ser um jogo difícil. Voltar a ganhar também no Brasileiro, que é o mais importante na segunda-feira já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.